Música 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 Tô achando que eu vou pegar um estradão Vamos lá Deixa eu tacar uma garrafinha de água Eu tenho, cara Tá, tá Eu apode Eu, eu vou lá Vou pular rápido pra pular Aqui é buraco Sabe qual é que é de Pedro? E f*** Tá cagado Não, não chegou a cagar, ele correu Não é bosta, bosta líquida Tá gravando? Tá gravando, tá gravando Tá gravando Vamos continuar Lá na frente tem aquele troço Cuidado, lá Cede a cesta Não, não, foi isso não Você não tem que ir embora no meio-dia Você não vai querer escutar aqui Então, esse que é o problema Vai te ver? Tem um lago lá embaixo Lá no lago Lá no lago, lá, vamos lá Não, não tá no lago O que que tem? É, sabe lá onde? Sabe lá onde? Desce aqui O localista aqui? Pô, tem um laguinho lá embaixo Tem lá embaixo na curvinha Onde você vira que tem umas pedrinhas que saem no lago Então, lá Que ele transporte aí Lá, limpinho Lá lá, velho Não Ele tem uma coisa importante Isso, ué Eu não cu, porra Não, não, não Não, não, não 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 Não, não